Então, ontem eu perguntei o presidente do Twitter do ministro Alexandre Tunes sobre investigar os institutos, a lei é uma educação para a Polícia Federal sobre as línguas que foram divulgadas. Se o ministro pudesse explicar mais o que vão ser investigados, se vai ser investigado ou não, isso aí vai ser uma decisão da Polícia Federal. Agora que é criminoso, por exemplo, colocarem aqui, um dia antes da eleição, um candidato que teve 4% dos outros com 16, isso só pode ter crime. Não pode ter sido de bom, e ninguém da imprensa vai dizer que isso está correto. Colocar um candidato, como foi o caso do Isaalti, que teve 4% dos outros, um dia antes da eleição, você coloca ele com 16. Isso é criminoso. Não existe instituto de pesquisa sério que ratifique esses números. Então, isso não existe. Os institutos de pesquisa no Brasil têm agido contra a democracia e merecem ser investigados e serem punidos. Eu vi até projetos de lei aqui, que já vai tramitar, que essas divulgações são criminosas e atrapalham a democracia no Brasil. Muitas vezes, a gente tem que ver quem é que está pagando aquela pesquisa. É o interesse em pagar aquela pesquisa. Eu lembro que no passado, muitos diretores diziam que não vão votar em candidato que vai perder. E alguns votam dessa maneira. Ainda no Brasil, muitos votaram em quem estava na frente para fazer o quê? Para não ter segundo turno, para botar um ponto final nas eleições, para não perder mais um domingo, segundo a ideia dessas pessoas. Agora, arrastaram, sim, pessoas para lá. Tanto é que quando foi anunciado o segundo turno no domingo, o que aconteceu com a nossa economia na segunda-feira? O dólar caiu demais, a bolsa subiu bastante. É uma demonstração do quê? Estavam precificando o que apontava o Instituto de Pesquisa, a volta do PT. E o mercado bem disse, com os números na segunda-feira, que a volta do PT será um desastre para o Brasil. Isso são números. E nós lamentamos, como diz o Ibanez aqui, esses institutos que estão trabalhando, na verdade, para quem os contrata. E não é para fazer uma pesquisa séria. E a intenção é interferir na democracia. Falam tanto de atos antidemocráticos. Isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos desses institutos específicos que quase decidiram a eleição presidencial no primeiro turno. O que seria um desastre para o Brasil. Uau!